Estou esperando o lançado, voltou! Atenção! Boa marcação da defesa! Não há chance, caiu o Pelé! Onde está o Rivelino? Onde está o Rivelino? Atenção! Barreira enorme! Lá vai Rivas! Olha o Rivelino no miolo! Gerson! A Pelé! Que bala, bala! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! O placar! Gerson Jair, vai que o lança é seu, vibra o arqueiro, mata no peito! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! No placar! Bola, bola para Jair! Vamos lá, Jairzinho! Isso, meu peitoriaço! Vamos lá! E lá vai ele! Mais um! É o segundo, é o terceiro! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá do placar! Volta o meu Brasil, minha gente! Brasil! Não, tocando com Alan Boy, gritando com a Nui, gritando com a Hawaii, Pelé! Pelé! Pelé atrás, passou o primeiro, apontou, atirou! Gol! Pé! Gol! Olha Paulo César, olha o pé bom dele, meu Deus, olha o pé bom, esse não é o bom! Racerinho, gol! Jair! Minutos do segundo tempo da partida. Urquim para Jairzinho, no centro vai Tostão, atustou o centro Pelé, agora é! Agora é! Agora é! Minutos do segundo tempo da partida. Pelé na direita, a bola é enalçada, Pelé penetra, atirou! O Brasil no ataque, Tostão, vamos minha gente Ele é o lado, atrás de Tostão, ligeiro sorte, foi bom? Tostão a Jair, grande jogada, atenção telespectadores Tostão a Jair, grande jogada, Tostão a Jair, grande jogada, sensacional Ele pode sair o terceiro gol do Brasil, Eleia e o Dinhas pela frente Para Ribeirinho e Chopeco, o terceiro gol do Brasil, Brasil do Asteca Eu sei que o campo é útil, eu sei que choveu Ele vai receber, pelo miolo, procura a caminhada, escondeu a bola, deu a zero, atenção, tentou Se escolheu muito jovem, Cabeç whate o grupo do Brasil, para si não Ficou uma bola sequela, não tiếp se escolheu, Sávano Barbosa, mas Khe earth At Мне cesta e tiram o grupo, Cabeç eu sei muito jovem Animaan Sávano Barbosa, na cidade de Minha, até Anglicia É com esse tiro que se ganha a Copa. Lá vai Taírezinho, agora na ponta canhota. Assim, pula. Ganhou a tela de ouro. Apenas, fila da direita, cá no braço, atenção, atenção, Atenas. Apenas, 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 apenas. Primeiro brasileiro, naquela época 90 milhões, a colocar mais mãos na taça de Rimeia, que a partir daquele momento passava a ser definitivo do futebol brasileiro.